Oi galera, eu sou o Paulo de PC, diretamente aqui na nossa bancada de teste com essa super novidade aqui galera É isso aí, chegou o Ryzen 7 aqui pra gente, modelou o top de linha 1800X Não foi o MD que mandou pra gente, eu vou falar aqui que a loja mesmo comprou, nós comprando pra fazer os testes pra vocês, belezinha? Então, segunda-feira a gente começa os testes, falta só a placa-mãe chegar, esse pequeno detalhe que ainda não chegou Mas o processador mais difícil já tá aqui com a gente, beleza? Então, aguarde que segunda-feira a gente já começa a testar e semana que vem a gente vê, você já consegue carregar os testes pra vocês, beleza? Então, bom final de semana pra todo mundo aí e aguarde os testes aqui com 1800X da AMD galera E até o próximo vídeo, valeu, tchau tchau!